O resumo saúde de hoje vai tocar num assunto extremamente importante e por que não dizer preocupante a questão da gripe influenza. Hoje nós convidamos uma especialista que é a doutora Isabel Cristina Lopes dos Santos. Doutora Isabel Cristina, ela é infectologista pediátrica. Doutora, a doença, ela atinge mais o público-alvo, crianças? Essa é uma doença que ela pode acometer qualquer idade, mas alguns grupos, nós chamamos eles de grupos de risco. São eles, os menores de 6 anos, os idosos, as gestantes, as mulheres que recentemente ganharam neném, que nós chamamos de puérperas, e algumas pessoas que têm doenças crônicas, como cardiopatias, diabetes. Essas são as pessoas que normalmente têm o acometimento da doença e de uma forma mais grave. Quais são os seus primeiros sintomas? Ele é muito parecido? Pode vir um sintoma enganoso? Ou ele tem um sintoma meio que próprio? A gripe já vem com febre alta, com a prostração, que é aquela sensação de que eu não quero fazer nada, um cansaço extremo, né? Podendo ter complicações. Eu tenho dor no corpo, uma vontade de ficar quietinho, e eu posso evoluir com dificuldade respiratória grave. Esse daí é um quadro que eu preciso de tratamento, preciso de acompanhamento, e que pode levar até a morte. Doutora, também a automedicação é um crime, né? Não adianta eu pegar aquele restinho de antibiótico que sobrou em casa e tomar, pegar o que o amigo está tomando e dividir, porque ela não é tratada com antibiótico. Ela precisa ser tratada com antiviral e com sintomáticos. E para isso, somente um médico deve ser o prescritor deste tratamento. Preciso fazer o tratamento da forma correta, com as drogas corretas. Doutora Isabel Cristina, cinco, só cinco, conselhinhos assim como básicos que a senhora daria aos nossos telespectadores. Vamos lá. Primeiro conselho, manter-se saudável, alimentação adequada, né? Não ficar se automedicando. Segundo conselho, a gente precisa, assim que tem sintomas, procurar o atendimento. Terceiro, evitar estes locais aglomerados. Como isso nem sempre é possível, nós precisamos manter a higiene. Eu devo estar sempre lavando as mãos, né? Que é o nosso quarto conselho, lavar as mãos, porque eu posso me contaminar através da mão suja, coçando o meu olho, limpando o meu nariz. E isso aí entra junto à forma de eu tossir e espirrar, que não é protegendo a boca, é com a mão, é protegendo com o braço, com o antebraço, para que eu não seja também um agente de contaminação aí. E a última, e não menos importante, é a vacinação. A vacinação, ela está disponível na rede pública para aqueles grupos que nós falamos no início, são grupos específicos, além disso, para os trabalhadores da área de saúde, para os professores de qualquer estágio aí, e da área pública e privada. Mas nós temos, para as outras faixas etárias que não têm acesso por estes grupos aí, nós temos as clínicas de vacinação privada, onde pode estar adquirindo aí a vacina da gripe. Obrigado, doutora. Jota, eu que agradeço, foi um prazer imenso estar aqui com vocês. E estamos aí à disposição para outros esclarecimentos.